Oi meus amores, olha só, agora eu vou mostrar pra vocês uma experiência de dilatação térmica, tá? Como que acontece a dilatação térmica? Quando o ferro ele aquece, o que acontece? Ele aumenta. Vou mostrar isso pra vocês com uma garrafa pet e um balãozinho. Vou colocar a garrafa pet em um recipiente com água quente, fervendo, e aí vou colocar a garrafa pet e o balão vai aumentar o tamanho. É isso que acontece com o ferro quando é colocado em altas temperaturas, ok? Vamos lá? Pessoal, agora nós vamos fazer uma experiência com a garrafa pet e com um balão. Vamos falar sobre a dilatação térmica, o que ocorre. Aqui tem uma água que tá sendo esfervida, tá quente, e aí eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer. Olha o que que acontece com o balão. E isso que acontece quando algo esquenta, ele dilata, tá? Ele aumenta o tamanho. Vocês viram o balão? Olha só, ele tá aumentando. Quanto mais esquenta, mais ele aumenta. Tá, gente? Olha só. Então a dilatação térmica é isso. Quanto mais se esquenta, mais ele aumenta.